Olá meu povo, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Antes de mais nada, por favor se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe. É muito importante a sua participação para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e deve ser divulgado para outras pessoas. Vamos continuar aqui, constitucionalismo na veia, cidadania na veia. É isso que a gente está conhecendo aqui. Então, no vídeo anterior vimos a origem antiga do constitucionalismo. Vamos entender um pouquinho aqui da origem medieval do constitucionalismo. Vamos lá, olha só, no período medieval, o que e a monarquia. Absoluto e monárquico, monio, um. Um só governava e ele era absoluto. Era isso que tínhamos ali no período medieval. E o que aconteceu? Nesse período começaram a aparecer os pactos. Então, olha só, vou colocar isso aqui para vocês. Olha esse texto, leem aí comigo. Como os monarcas sempre estavam precisando de dinheiro, eles começavam a sofrer pressão da igreja e dos nobres, surgindo aí os pactos, que eram acordos do rei com os nobres, que em troca de apoio político e financeiro, ele concedia direitos aos nobres. Esses pactos limitavam o poder do rei contra essa categoria e o rei explorava ainda mais os súditos e os camponeses. O que acontece? Na doutrina, em uma questão um pouquinho mais sofisticada, diz que esses pactos não representam direitos e sim privilégios, já que eles só atendiam os nobres e o clero. Então, há um questionamento doutrinário sobre essa questão aqui, desses pactos que eram feitos entre o rei e os nobres. Então, há essa questão, dizendo que não seriam direitos e sim privilégios, já que eles só atendiam aos nobres e o clero, tá bom? Olha só, mas a ideia aqui, a gente tem que pegar a ideia, a ideia aqui qual era, gente? Limitar o poder. O rei queria mais dinheiro e mais apoio político para taxar lá os camponeses, os pobres e tudo mais. Então, para isso, eles davam, então, olha aí, ó, o mensalão desde lá de trás, não é verdade? Você pode ver que é o mesmo conceito. Olha que a gente está falando aqui de 1.215. Olha aí, 700 anos atrás, e os caras já faziam mensalão. Olha, você quer aprovar o aumento dos impostos? Olha, você quer aprovar a reforma da Previdência? Então, faz o seguinte, me dá direitos aí, me dá mais dinheiro, me dá emendas aí, dinheiro, verba para eu liberar emendas, que aí eu te dou mais isso. Aí vai limitando o poder do rei nessa época, do governante, e esses caras vão ganhando mais poder, tá? Só que para boa parte da doutrina, dos pensadores nesse contexto aqui, dizem que esses pactos não eram direitos, e sim privilégios. E a gente vê isso até hoje, olha que isso aqui foi em 1.215. Vamos lá. Basicamente, gente, a gente tem esse conceito aqui muito forte na Inglaterra. Lá na Inglaterra, eu chamo, vou colocar aqui, ó, é o chamado Magna Carta Libertatum, de 1.215, tá? Esse famoso documento, né? Ele foi assinado entre o rei João sem terra e os barões ingleses, tá? A Inglaterra, ela estava em guerra com a França, e o rei da Inglaterra precisava de mais dinheiro para continuar combatendo contra a França. E aí, o que que acontece? Os barões falaram, olha, a gente te dá, mas a gente quer que você assine esse acordo aqui com a gente, esse pacto, para que você, para a gente limitar um pouco o seu poder. Você não pode criar impostos sem uma, sem que lei anterior defina, né? Aí entra a questão do princípio da legalidade, olha aí que a gente usa até hoje. Tem também o princípio da proporcionalidade, que não há tributação também sem representação de quem será tributado. Ou seja, olha aí o Congresso aí, olha, como é que você vai tributar se não há representantes aqui dessa categoria que você quer tributar para legitimar esse imposto que você está criando. E aí, lá em 1215, foi assinada a Magna Carta Libertatum. Essa carta, ela era tão exclusiva, tão exclusiva, que conceitua e reforça ainda mais essa questão do privilégio, que ela foi escrita em latim. E naquela época, só nobres e as pessoas do clero sabiam, conheciam o latim, né? Os camponeses ali da Inglaterra não conheciam isso. Também nós temos logo na Inglaterra. E aí, isso virou moda lá na Inglaterra, porque eles viram que eles poderiam limitar o rei João sem terra, porque ele realmente não tinha terra. E aí, a gente vê aí, ó, o Petition of Rights de 1628, né? Que antes dele constituir um... criar impostos ou aumentar alguma taxa, ele deveria consultar o parlamento. Habes Corpus Act, de 1679, contra prisões arbitrárias. Bill of Rights, de 1689, proteção da propriedade e da liberdade individual. Olha aí, tudo isso lá, hein? A gente começou em 1215 e aí foi vindo, ó, 1628, 1679, 1689. Aí tivemos o Bill of Rights, né? Proteção individual e da propriedade. Também na Europa, gente, na Europa também tiveram outros pactos desses. Por exemplo, os forais ou cartas de franquia, que extinguiam as servidões feudais, né? No período feudal ali, tinha o senhor feudal e tudo mais. Essas cartas forais ou cartas, cartas de franquia, extinguia essas servidões feudais, né? Dando autonomia aos burgos. E aí entra os burgueses. Olha aí, os contratos de colonização. O que que era isso? Todo mundo que sai da Inglaterra para os Estados Unidos, eles assinavam esse contrato de colonização, que era como se fosse uma regra de todos eles ali. Olha aí o conceito de constituição também, como se fosse um acordo de convivência. Você não pode invadir o que é meu, não pode pegar o que é meu e tudo mais. Olha aí o período medieval, é dando os contornos aí mais modernos ao constitucionalismo. Espero ter esclarecido, espero ter contribuído um pouquinho. Vamos seguindo e vamos conhecer. Daqui a pouco a gente entra nos históricos da constituição brasileira e na constituição brasileira de verdade. Mas é importante a gente entender de onde veio, para entendermos onde estamos e para onde podemos ir, tá bom? Espero ter ajudado. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau!